aiô aiô quase que eu vim quase que eu vim é porque é pirata né como é que o nome do seu pirata Mr. Rodolfo eu quero ser Mr. Rodolfo vamos dar uma olhada aqui nos pirataria deixa eu olhar aqui a pirataria mano como é que eu sou pirata e não sei nadar ai caralho estou bêbado como é que eu sou meu nome meu nome é Mr. Rodolfo não eu sou Mr. Rodolfo caralho quanta pirataria só tem coisa falsa aqui mano nossa ai eu sei que tem um item secreto bem aqui no barco eu acabei de morrer por favor to com o amigo mais burro do mundo ai eu to muito bêbado ai eu to muito bêbado mano eita caiu aqui caiu aqui é sirio sirio é sirio caiu aqui caiu eu to aprendendo a andar ainda ai eu to muito bêbado ai Mr. Rodolfo ai eu quero chamar o Mr. Rodolfo ai eu morri ai eu não acredito ai é serio se mata ai por favor ai vem aqui pro barco vem aqui pro barco mano ai caralho ta muito medo por lá se se mata a gente tem que ir ta pera eu sei eu sei mais ou menos tem que subir aqui o que você fez? ah como você fez isso? é isso mesmo? e ai? e? não eu puxei uma faca que tava ai ah então ta agora passa pro outro lado tem como você vir pra ca ou não? eu acho que tem um item aqui ah não era o la em cima ou não? vou tentar de novo é foda que você já pegou a faca né? filho da porra! ah meu deus começou ta dretando ai quem vem morre caralho oh chefe aqui dos piratas tomou barba branca vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui caralho oh gostinho onde você ta? onde você ta? gostinho você vai morrer afogado é por isso que a gente ta no barco pra não morrer burro olha aqui quem ta aqui quem? quem? esse piratão que ele é chapão cuidado eu tiro o chapão dele frango frango eu vou comer frango pra caralho matou ah morreu matou 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 ah que fácil não tem nenhum item secreto você mentiu pra mim cuidado gostinho puta que pariu gostininho você se matou também ah eu to muito bêvado mano puta que pariu eu não aguento mais me chamar rodolfo velho caralho vai o negócio puxa puxa eita ah é aqui ó viu eu vim aqui ó ah e ai você viu que eu vim mais acima do que você? é vai conseguir vir aqui e aqui tem uma arma eu to aqui ai em baixo especialmente pra você cuidado que tem pouco tiro não gasta lá no piratão não gasta aqui não tá vamo lá então vamo resolver aqui essas p****** vamo resolver ó caralho sem cair na água c****** ah se f****** eu to muito amigo é isso é isso caralho ah se f****** que que aqui? peraí vem logo aqui ó c****** deixa eu conhecer aqui ó o Marcelo aqui bebendo Marcelo o caralho vem aqui aqui o Marcelo que é isso? que que chega o negócio? olha aqui ó que que é isso aqui? o caralho ele ta pedindo perdãozinho ele ta piscandinho ele ta piscandinho ele ta piscandinho dele ele fala não ele faz um nãozinho assim com cabeça eita vamos lá resolver vamos resolver vamos resolver vamos resolver deixa os caras deixa os caras olha o cara aqui ó olha o cara que olha é um tiro na cabeça do pirata é um tiro na cabeça do pirata ai que nariz eita ele levantou e me bateu só tem um tiro só e ainda nem mato os caras de f*** ei caralho mato todo mundo vamos lá resolver o problema lá com o Rostofo lá embaixo vai ele ta se faquendo salvei ele, foda-se resolvi, resolvi o problema ali que tava acontecendo ó, ta tendo treta aqui ó, pelo do banheiro masculino eles to quebrando o banquinho inteiro ta bebendo pra caralho, ai ta muito bêvado to tentando reamar ai ta caralho, eu to muito bêvado eu to muito bêvado não eu to muito bêvado eu chamo periquito vem aqui, me segue me segue nossa, a gente nem tinha visto isso ai é, então me segue aqui ó, olha o que tem aqui ó olha o que ta rolando aqui ó, os caras bebendo eu também to muito bêvado não, não, não bate neles olha aqui ó shhh, ainda um dos piratas secreta shhh, eles não podem ver a gente pulei no meio pulei no meio tá os caras ficaram bravos esse ta se esfaqueando eu não fiz nada eu sonhei entre isso e to consegui esfaquear resolvemos tudo, a gente é muito pirata e os caras são muito bêvados eee caralho, cadê o tesouro cacete dá um tesouro aqui eu sou o maior pirata da face da terra do mundo eu tirei eu tirei fala alguma coisa abur que que é isso? é amor em inglês abur eu to mexendo a cabeça com sinal de sim esse cara aquele ta me olhando esquisito você acha que ele quer me bater ó pronto, resolvi vê se você pega que isso a pá ta voando vou enterrar o corpo dele aqui enterra o corpo dele ai nossa nossa pedaço é a cabeça dele que que eu to sendo horrorosa calma a boca ai calma o teu corpo jutei no mar boa ah eu to com smite beleza vamo la dentro do cadernal ou vamo por aqui senna a gente morre ai carai to muito medo ai carai vamo la vamo brincar de arminha com a mão vamo tirar? nossa caralho vamo usar aqui a arminha com a mão mano vamos subir tudo aqui ai eles to aqui eu vou usar r usa ao mesmo tempo você ta usando? eu não acredito 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 que pariu to muito bêbado mano eu to muito puto também porque você ta quebrando tudo sou vandalo vou fazer trickshot no barco vou pular no barco oh não deu certo NÃO eu to muito bêbado carai essa vida de alcoolismo ta um lixo eu vou ativar o canhão aqui olha esse cara aqui o cara já começou você tirou o canhão? é mas pra que? vai tomar no cunças merda eu to fruto com esses merda aqui nossa aqui é o braço dele cara parece uma bateria a gente tocando mata todo mundo ta 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 é então atrai alguém aqui pra cima pra frente do meu canhão ah você conseguiu? não cai gostei nossa o tubarão você viu isso? o tubarão apareceu e comeu ele o tubarão apareceu e comeu ele nossa vai dar comida pro tubarão ruim ah Wilson vai Wilson eu to com o smike eu tomei quer subir? quer subir la? vai a gente pessoas juntas somos mulheres cuidado vamos subir e já ativar eu to comando o cun pirata se arra aqui aqui eu to dentro lavando tudo aqui e ver se ela morre não é e esses mano pirata é um pirata nos rios eita faltou 9 9 é só aqui em baixo chupa 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 vou também vou também 3 2 1 cadê? cadê? aqui aqui ah a gente tem que sair agora vamos pro barco não não é o barco onde tá? onde tem que sair? onde? 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 a saída? aqui é o barco sim vem 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 que barco? não cai aqui não cai pelo amor de deus não faz isso uaaay caralho vem 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 vamos sair daqui caralho eu to muito bêbado eu to bêbado eu to bêbado ok mais um? ou você quer só fazer esse? ah esse é muito chato meu vídeo foi esse? ee 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 pronto foda senão eu não vou fazer a finalização aqui que eu tenho vergonha ah eu também eu gravo tudo depois deixa eu ver faz agora aaaay caralho deu muito ai ai guachini se gostou deixa o like que me ajuda demais se puder compartilhe nas redes sociais se inscreva se quiser ver mais vídeos assim tamo junto seu louco Beijo do guaxini